E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro e sejam muito bem-vindos ao início de mais um vídeo. Bom pessoal, e nesse vídeo de hoje, como eu já tinha falado pra vocês no vídeo anterior, eu vou estar me mudando aqui de Boston. Então esse vídeo vai ser um compilado de eu organizando as minhas coisas aqui pra poder fazer essa mudança. Se você quiser acompanhar isso, ver tudo que eu tô fazendo, assiste esse vídeo até o final porque eu vou colocar tudo nesse vídeo. Então vou botar arrumando as caixas, arrumando aqui o quarto, arrumando as malas. Bom, eu levando essa cama embora aqui porque eu doei ela e uma pessoa vim buscar alguns móveis que eu vou ter que colocar na rua pra ver se alguém pega. Bom, espero muito que vocês gostem, acompanha aí e vamos nessa. Gente, olha só a bagunça. A gente tá arrumando aqui as caixas pra poder levar no correio. Essa aqui já tá pronta, tem outras lá na sala. E é isso, mudança é isso. Bagunça pra todo lado, roupa jogada pra todo lado. Isso aqui ainda vai pra mala, algumas coisas vai pro lixo. Gente, como eu falei pra vocês que eu ia doar as coisas aqui do meu quarto, eu consegui uma pessoa pra pegar a cama. Então agora eu vou desmontar a cama, tirar meus lençol, minhas cobertas. E já vou botar lá na sala porque a pessoa já tá vindo pra buscar. Pronto, me livrei da cama, tô suado, tava ajudando o pessoal a botar lá fora. Mas é isso, mudança não é fácil, essa parte é a parte mais chata. Então assim, tá dando muita dor de cabeça resolver isso tudo. Mas é isso, vamos nessa. E essa aqui vai ser a nossa cama. Isso aqui é as almofadas do sofá. Isso aqui é um colchão de folado que a gente fez ali. E aqui já vai dar um pouco da bagunça arrumada, coisa ali na mala. Pode fazer aquilo ali e botar na rua pra doação. Pessoal, como eu falei pra vocês, eu ia ter que me livrar daquelas coisas do meu quarto. A escrivaninha, a cadeira, aquela comodazinha marrom. E a escrivaninha eu já desmontei ela e botei no lixo. Agora eu vou colocar aquele armarinho marrom e a minha cadeira lá fora pra ver se alguém leva. Aí eu vou colocar esse papel assim na frente, escrito free, que é pra pessoa saber que, tipo assim, tá prestando, não tá totalmente estragado, sabe? Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. Quando você tem alguma coisa que ainda tá boa ou então, tipo assim, ainda é utilizável, você coloca na rua na frente da sua casa e bota uma plaquinha free e que provavelmente alguém vai pegar. A última vez que eu botei alguma coisa lá fora, tipo assim, em meia hora alguém levou. Então, isso é uma coisa bem legal aqui nos Estados Unidos e eu vou fazer isso agora. Bom pessoal, já coloquei lá fora, agora eu ia esperar só alguém pegar. E eu falo pra vocês em mais ou menos quanto tempo levaram aquelas coisas. Bom, você que pesquisa já sobre os Estados Unidos, você sabe que a gente dá um depósito quando a gente aluga uma casa aqui nos Estados Unidos. Ou então aluga um quarto. E esse depósito é pra caso você faça alguma, sei lá, quebre alguma coisa, estrague a pintura, estrague o chão, estrague uma porta. Esse dinheiro vai ser usado pra, tipo, consertar as coisas que você estragou. Mas, quando você for sair de algum lugar, você pode consertar as coisas que você estragou, porque aí você vai pegar esse dinheiro 100%, porque às vezes por causa de uma pintura, eles vão te cobrar 500 dólares. E se você arrumar, eles vão te cobrar nada. Então, eu vou tá arrumando a pintura do meu quarto agora, porque eu botei algumas coisas na parede, fiz um monte de buraco. Aí eu vou tapar tudo e depois vou pintar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que eu vou fazer aí. Então, eu era cheio de placa nessa parede, aí eu botei com silicone, e tipo, quando eu tirei, arrancou a tinta toda aqui. Ali também, tá tudo arrancado. Aí eu vou tá pintando isso aqui, pra eu poder, tipo, não perder nenhum dinheiro do depósito. Bom, gente, comecei a mexer aqui nas paredes. É, eu apliquei a tinta em cima da onde eu tinha consertado os buraquinhos. Ali também. E aqui também. Aí eu vou ver se a tinta vai dar diferença. Na verdade, eu não tenho certeza se essa é a tinta, porque ela tá muito branca. Se não for, eu vou ter que comprar a tinta nessa parede e talvez pintar o quarto inteiro. Mas barato esse aqui não. Bom, igual eu falei pra vocês, a gente tá mudando. E a gente vai mandar a maioria das nossas coisas de caixa. Então, tá tudo aqui nessas caixas na sala. E só roupa mesmo que vai com a gente no carro. Bom, pessoal, já coloquei tudo aqui nas caixas. Já coloquei também os papelzinhos com o endereço de onde a gente vai morar. E agora falta só levar pros correios. Tem que levar tudo isso aqui pros correios. Essas quatro e mais duas que tá lá no quarto. Uma coisa que eu não falei pra vocês, essas caixas aqui são só tipo com roupas, coisas de decoração, algumas coisas de cozinha. Mas fora isso, não tem mais nada. A gente não tá levando nenhum móvel. Tudo que a gente tem nessa casa aqui, vai ficar tudo com o meu irmão. Porque é muito caro alugar um caminhão pra levar. E não compensaria. Era muito melhor comprar tudo novo lá. Então, é provavelmente isso que a gente vai fazer. Bom, gente, o próximo passo agora é botar todas aquelas caixas aqui no carro. Não sei se vai caber tudo. Talvez eu vou ter que dar duas viagens até o correio. Então, eu vou descer aqueles bancos ali de trás. E vou ver se vai encaixar. Aí, essa etapa de enviar as coisas vai ter terminado. O resto que sobrar, a gente vai levar tudo no carro. Porque a gente vai dirigindo pra lá. Então, vou tentar gravar essa parte da viagem também até lá pra vocês. Mas é isso. Aí, depois que eu levar no correio, vai faltar poucas coisas pra gente resolver. Pra gente sair de massa de cozinha. Descer aqui, mas acho que vai caber só umas quatro caixas. Então, provavelmente, eu vou ter que dar duas viagens pra entregar essas caixas lá no correio. Então, pessoal, botei as caixas aqui. Só coube quatro. Vou ter que dar duas voltas. E não é tão perto. É 15 minutos daqui a loja do FedEx. O único que tem que deixar isso. Então, vou acabar perdendo quase uma hora. Bom, e essas caixas vão demorar mais ou menos uns seis dias pra chegar lá. Então, provavelmente, a gente vai chegar lá antes das caixas. Esse envio vai custar mais ou menos uns 150 dólares por essas seis caixas. Não achei tão caro, mais ou menos, ali, 25 dólares por caixa. Então, tá um preço até bom. Tem como mandar pra chegar no outro dia, mas custa um pouquinho mais caro. Custaria 60 dólares cada caixa. Então, não vale muito a pena. Eu não tenho tanta pressa. Melhor mandar antes e pegar mais barato mesmo. Aí, pessoal, eu trouxe as caixas. Aí, eu imprimi o papel dela lá em casa. Aí, agora é só trazer aqui no FedEx. E entregar lá. E segunda-feira vai estar lá, onde a gente mandou ela. Pronto, pessoal. Entreguei as caixas no FedEx. Primeira parte concluída. Agora falta pouca coisa lá em casa pra fazer. Mas, mano, tô muito feliz que, tipo, tá dando tudo certo. Mas a mudança tá acontecendo. Já tenho planejado isso já faz uns seis meses que a gente tá planejando essa mudança. E agora chegou a hora. Mas é isso. A gente tá mudando. E, graças a Deus, tá dando tudo certo. Mudança difícil, né? A gente tá indo longe daqui de Boston. Vai ser uma coisa totalmente diferente. Eu acho que vocês vão gostar, tipo, de ver o meu começo em outro lugar. E eu quero, tipo assim, dessa vez estar mostrando tudo pra vocês. Esse meu canal, eu não comecei ele assim que eu cheguei aqui. Mas agora vocês vão poder acompanhar essa minha trajetória em outro lugar. E talvez vai te ajudar de alguma forma. Então, acompanhe que vai ser muito importante pra você que quer vir morar aqui nos Estados Unidos. Bom, gente. Acho que é isso. Já arrumamos tudo. Já tá tudo preparado pra gente sair daqui amanhã. Já consegui resolver todas essas coisas que eu vim mostrando pra vocês. O envio das caixas. Me livrar dos móveis. Já tá tudo pronto. Agora é só ir embora. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quiser acompanhar o resto dessa mudança, pra onde a gente tá indo. Se você quiser saber tudo o que vai acontecer. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend